Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima que insiste em cair Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu te digo olha aqui Ainda eu vou te esquecer, escreve aí Chego em casa e dou de cara com a sua foto, uma ducha e um vinho pra acalmar E eu penso vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na tua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até um simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais pra continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim Que eu volto é só fazer assim Que eu volto Que eu volto Que eu volto Que eu volto é só fazer assim Que eu volto é só fazer assim Que eu volto é só fazer assim